Foda que ele é muito, que ele é muito grande pô, ele bota medo Relaxa aí, relaxa aí que o bagulho aqui pesou véi Aquele não passa não Ele passa Caralho, o bicho é uma versatilidade, tá perto meu irmão Todo gol de fosse assim ele tava fudido no universo Opa, você viu esse esquiva aí Um galvo desse tamanho e tu erra ainda Um cara dessa, um cara pezinha a roupa véi E tu me erra ainda Como é que eu desvia de um gordo véi, ele é gordo porra Ele é rápido e lento ao mesmo tempo Ele é rápido e lento Foda não pô, o gordo tá babonicado Caralho, que presença de palco gordo Calma porra Relaxa aí, fica tranquilo, fica tranquilo Tô preso Isso pô, o caba tá doido, pô, o caba tá pesado Não, pesado realmente ele tá, mas ele tá pior que isso, ele tá doido véi Pega, agora vai pegar e eu vou ganhar Tu não era assim não, pô, tu piorasse Tu viu isso que ele fez? Tu viu isso que ele fez, Marca 1 Tu viu o que esse filha da puta fez? Vai querer bater? Não bate não, não tem como bater de frente com o homem não véi